Olha aí pessoal, toda zona de casa gosta de uma panelinha, seja ela alumínio inox brilhante, que vire um espelho. Essa minha bichinha aqui, ó, tá fosquinha, tá prejudicada. Ah, o que você costuma dar brilho nas suas panelinhas? Vamos dizer essa aqui de alumínio. Ah, eu utilizo sabão em pedra, eu utilizo detergente, mas pra dar o brilho agora nessa bichinha, eu vou usar um produto que eu tenho aqui em casa, tá guardadinho ali na minha de serviço. Eu peguei, porque alguém comentou, quando vi um vídeo que eu fiz, apareceu, disse, esse produto costuma arranhar as panelas. E aí, eu disse, eu vou usar e vamos ver. Aí eu costumo ler as recomendações, como devemos usar. E, ó, nada mais do que pasta multioso cristal rosa, muita gente conhece, não é de casa. Isso aqui é com os produtos antigos. E aí, eu comprei e, ó, o bichinho dura, porque eu não uso muito, mas sempre foi eficaz pra o que eu utilizei. Tá dizendo aqui, limpa a greve, aquela coisa toda que a gente sabe, tira gordura, enfim, né? Exclusivo, ação, dizem gordurante. Tem a recomendação aqui pra piso, azulejo, mármore e granito, pra remover aquela sujeirinha que agarra. Peças inox e alumínio que eu vou usar agora e ferro também, mas eu vou utilizar aqui na panelinha de alumínio. E aí, tem dizendo aqui todas as recomendações pra várias superfícies, né, de vários materiais. Então, vamos ver essa bichinha, vamos ver a eficácia dela. E aí, como é que é, né, essa pasta? Ela é assim, ó. Então, eu tô passando a mão, eu tô vendo, né, que ela é como se fosse uma areinha, mas não uma areinha grossa. Vamos dizer assim, uma farinha daquela bem fininha que eu utilizo pra fazer pirões, né? Então, olha só. E aí, na recomendação dela, tá dizendo pra gente passar na superfície molhada. Então, é isso que eu vou fazer. Tá falando pra utilizar a buchinha. Mas eu gosto de usar o meu bichinho aqui. Eu vou usar a mão na buchinha e aí a gente vai ver, né, aqui como é que funciona essa pastinha. Isso aqui é antigo, pessoal. Aquele produtozinho, né, que vai de avó pra neta, de filha, avó pra neta, enfim, né? Daqui já faz muito tempo que existe no mercado. Vamos ver aqui a eficácia do produtozinho. Olha, olha, né? Olha que realmente remove. Vamos botar aqui a superfíciezinha. Úmida, molhada. E aí, tanto diz pra gente usar uma bucha, como também um pano. Eu tenho aqui também um panozinho, ó. Tem um pano que fica aqui no balcão. E aí vamos ver, né? E aí vamos ver a eficácia desse bichinho. Se arranha, se não arranha. Mas eu costumo ler. Tudo que eu compro, eu costumo ler. Um pano. Sem pressa. Aí também fala usar com cautela. Dependendo da superfície, a gente... A gente esfrega mais com força ou esfrega mais devagarzinho, né? Aqui é um alumínio. A gente sabe que alumínio, quanto mais a gente tira, mais o bichinho brilha. Até rimou. Quanto mais a gente tira, mais o bichinho brilha, né? Agora vamos ver. Olha. Né? Realmente remove. Agora vamos ver como é que ficou. Se realmente vai dar brilho ou não, né? Agora que tirou, tirou. A quantidade que foi removida, né? Olha. Tirar aqui. Olha. Né? Bichinho. Realmente, essa bichinha tá precisando, né? Aí, como eu gosto de usar a minha palha de aço, né? Eu vou usar. Olha só. Né? A quantidade que removeu. Vou até fazer assim para não perder tempo lavando isso agora. Então, depois eu lavo o paninho. Vou deixar aqui. E aí, agora, eu vou utilizar a minha palha de aço, que é aquilo realmente que eu gosto. Né? Que a palhinha de aço, para mim, é top. Aqui, ó. Ó, com a palha de aço, né? Ó. Então, vai realmente, vai removendo. Lento. Aqui, ó. Nesse caso, eu tô nessa direção única. Aí, eu boto a mão assim, ó. Eu sinto realmente, ó. Né? Uma areinha. Ó, com a quantidade. Nesse caso, eu tô passando... Só ela. Eu não tô misturando com sabão em pedra. Eu não tô misturando com detergente, né? Porque senão, a gente ia ficar... É o que realmente fez remover. Foi o sabão, foi o detergente ou foi a pasta. E aí, aqui dentro, né? Eu tenho que molhar. Tá falando que tem que molhar. Não pode passar com a bichinha seca. A superfície, né? Enxuta. Porque senão, já que é uma areinha, né? Realmente vai arranhar. Aqui, ó. Esse vídeo, eu tô fazendo com alumínio. Depois, eu vou testar ela numa panelinha inox. Uma chavinha que eu tenho aqui, né? Que aí, a bichinha já tá manchadinha mesmo. Não vai... É... Modificar nada. As minhas panelas inox. Então, realmente, né? Remover. Aí, aqui, eu tô fazendo uma pressãozinha. Já que a bichinha tá tão manchada, né? E isso aqui é alumínio. E eu tô... Seguindo uma única direção. Aqui, ó. E tem pessoas que botam no sol. Aí, diz que dá aquele brilho, né? Mas aqui não tem onde eu colocar. Minhas panelas. Não tem como eu botar na minha areia. Além da... Da varanda. Aí, os vizinhos vão ver. Dizem, quem é essa vizinha? Que bota as panelas pra secar na varanda. Vamos ver aqui. Remover, removeu, né? Agora, eu gostaria daquele brilho. Brilho... Das estrelas. Ó. Aí, aqui dentro. Depois, eu venho com mais calma. Pra não perder tanto tempo. Né? Aqui. Tá? O alumínio é aquela coisa. Se você botar alguma coisa pra ferver, ele mancha. Tá? Vendo? Ó. Vem? Realmente, removeu. Bastante alumínio. Agora, eu vou... Ó. Tirar. Ó. Ó. E dentro, eu tenho que ter paciência, né? Pra ir passando, passando, passando. Pra remover, né? A parte interna. Então, pessoal. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Ó. Olha o barulhinho, ó. Né? É realmente... Ela... Ó. Ó. Isso é areia, tá? É um material corrosivo. Tá dizendo corrosivo. Corrosivo é tudo que corrói, né? Então... Não tem como eu chegar e dizer, arranhou. Sem eu ter ciência. Que o... O fabricante, ele já tá indicando, dizendo. Corrói. Então, use com moderação. Olha. Agora é uma questão aqui de paciência com a bichinha. Então, eu acho que com a palhinha de aço, o efeito é mais rápido, né? Eu tenho bastante coisa aqui pra usar essa bichinha. Eu tava guardadinha. Então, se não fosse a minha querida, Ana Paula, né? Que comentou. Eu não ia usar ela nem tão cedo. E aí, como a Ana Paula comentou, eu vou pegar firme, né? Em alguns materiais que eu tenho aqui. Utilizar essa bichinha. E aí, depois a gente vai dentro. Eu vou mostrando pra vocês, né? Ó. Ó. Olha. Mesmo assim, ainda ficou aqui um pouquinho, né? Aqui tem que ser feito... Aí, aqui dentro eu esfrego mais, porque vai ficar no térreo mesmo. Então, olha pessoal, né? A bichinha realmente remove. E aí, né? A gente tem que usar com cautela mesmo. Por exemplo, em vilho. Por que vai usar isso? Em vilho, na geladeira ali, ó. De perfeição, de plástico, dessas coisas. Tá? Torneirinhas, ó. Né? Tem que usar com cautela mesmo. Porque... Ó, o fabricante tá dizendo. Essas torneiras minhas, elas precisam juntar. É tipo uma marizinha assim. É uma coisinha verde que vai colando. E aí, ó. Né? A gente passa a mão, a gente sente assim. Há uma coisinha, né? Então, ela indica pra gente ter cautela na hora de passar determinada superfície, ó. Bem devagarzinho aqui, ó. Né? Na minha torneirinha. Inox. Ó. Ó. Removeu. Vai ficando, vai ficando. Aquela coisinha verde, né? Que é a marizinha. Meu chuveiro tá tudo assim. Que é... Ah, o vento entra e vai, né? É... Colando. Então, pessoal, olha. Né? Então, com várias lavagens, a gente vai removendo. Ó. Ao que grudou. Na panelinha ou nas panelinhas. E essa daqui, ó. Tá tendo... Um dia de princesa. De novo. Aqueles aluninhos fraquinhos. Que por um tempo o bicho vai se derretendo. Né? Vai ficando molinho, molinho, molinho. Mas, olha. Mas que bonito e legal é... É o brilho, né? Das estrelas. Nas nossas panelinhas. Ó. Pasta multiuso rosa. Deixa eu ver aqui. Quem é que produziu isso? Tá tão pequeno. A rua... É... Produzido, embalado, né? É na rua... Rosa, mafai. Bom sucesso. Guarulhos, São Paulo. Né? Agora, me pergunto. Quantos anos tem? Essa pasta... Eu não sei dizer. Mas, eu sei dizer que ela é... Bem antiga. E aí, a galera que não quer botar a mão na massa, como eu tô fazendo, bota uma luva. E, realmente, a gente sente que a mão fica grossinha. Por quê? Porque tem um material corrosivo. Tem um açudezinho. Na verdade, tem ácido, né? Esses matérias corrosivos são ácidos. E aí, ó. Ele vai roendo. Agora, um ácido, né? Que resiste ao toque humano. Senão, eu não estaria mais aqui com as minhas mãozinhas, né? Mas, ó. Eu vou continuar limpando a bichinha aqui dentro. Vou dar mais um brilhozinho, né? E, no meu caso, eu deixei aqui numa única direção. Que aí, tem gente que limpa assim também, né? Faz assim, ó. No meu caso, eu tô usando uma única direção. Pra que, na hora que corroer. Corroa só assim, né? Porque, se eu fizer assim, realmente vai ficar a marquinha, né? Das voltinhas que eu tô dando. E aí, é interessante porque esses materiais, quando eles são feitos, por exemplo, o alumínio, né? E o inox, eles são polidos numa única direção. Você nunca vê, né? A marca redonda do polimento. É sempre assim, ó. Uma única direção. Exatamente pra não marcar, né? E aqui, o que é que vai acontecer? Então, daqui pra cá, ó. É interaço, né? É diferente de eu ir fazendo aí, corroendo, arredondando. E aqui, eu vou só nessa única direção. Mesmo que eu passe um tempinho aqui assim, ó. Né? Mas, eu tô sempre num único sentido. E na hora que eu tirar, né? A gente vai ver. Ó. E aí, quanto mais, né? Eu fizer isso aqui, mais brilho vai dar a essa belezinha. E aí, depois eu pego firme e foco aqui na parte interna da bichinha. Tava precisando. Ó. Pronto. Agora, né? Vamos remover. Ó. Né? Isso aqui é alumínio, ó. Né? Subiu, ó. Ó. Né? Ó. Aqui, vocês viram, né? Eu passei nesse sentido. E aqui, eu passei num único sentido. Então, se eu passo fazendo assim, realmente, ia mostrar, né? Ó. As marquinhas. Mas, se eu continuar nesse sentido único, ela vai ficar só. Aqui, ó. Mostrando perto aqui, tá vendo? Então, isso também tem um jeito da gente dar o polimento. Aqui, ó. Se eu fizer assim, como eu fiz aqui na parte, né? De baixo, né? De baixo, né? Mas, como aqui eu fiz no único sentido, ela, né? O risco vai ficar contínuo. Aqui, ó. Né? E aí, quando a bichinha secar, que estiver brilhando mesmo, a gente não vai ver, né? Aqueles arranhões arredondados. Então, assim. E aí, né? Eu continuo fazendo esse trabalho. Aí, agora, finalzinho, o que é que eu faço? Eu faço mais de leve, né? Aqui, ó. De levezinho. Agora, pra polir. Pra polir mesmo, né? Então, agora, aqui, ó. No mesmo sentido. De levezinho. Pra dar o brilho. Pode ver que, agora, a espuminha já não sai, né? Tão escura, como se eu botar força. Então, se eu botar força, vai sair escura. Porque aí, eu realmente tá removendo o alumínio. Agora, eu tô dando um polimento, né? Na bichinha aqui, ó. Tá vendo? Então, às vezes, é questão de aprender a usar o produto. Olha a diferença, né? Já saiu mais clarinha. Aqui, a espuminha. E agora, a gente vai finalizar esse vídeo. Tirando, removendo, pra gente ver, né? Finalzinho. E lá dentro, eu pego com mais calma. Tá, ó. Né? Já não sai tão escura, quando se eu botar força. Então, aqui, ó. Tirando. Removendo. Ó. Tá limpinha, né? Pronta para o uso. Então, ó. Tem isso também. Tem que saber, né? Polir. Tá, ó. Único sentido. Faz a diferença. Se eu tiver, né? Fazendo assim. É assim, ó. Que é polido esse tipo de material. Alumínio. Inox. Tem sempre um único sentido. Pra que a peça fique bonita. Deixa eu secar. E depois eu volto pra finalizar a parte interna. Então, ó. Né? Já tá com outra cara, bichinha. Ó. Daqui a pouco vai estar pronta pra uso. Onde eu vou remover, ó. Essa partezinha aqui, ó. Né? Essa partezinha de dentro. Com mais força. Mais, né? Valeu pra gente mostrar. Aqui como é que eu faço, né? Com as minhas panelinhas. Depois, eu vou fazer com as inox. Pra ver aí sim. Se eu vou conseguir remover as minhas inox. Estão feinhas. Mas não vou me desfazer de jeito nenhum. Elas têm que voltarem a brilhar. Então, pessoal. Né? Panelinha renovada. Né? E aí. Com a continuidade. Ela vai brilhar mais ainda. É só eu não deixar ela ficar do jeito que eu deixei. Mas aí não tem como mostrar o produto. Né? E como eu faço com a panela já brilhando. Ó. Deu pra gente ter uma ideia. Se botar mais força, remove essa camada. Né? A partezinha de cima. Menos força pra dar um brilhozinho. Pra manter. Depois que a gente deixa a bichinha limpinha. Né? E aí eu vou continuar ainda mexendo nessa coisinha aqui. Pra remover aqui. E aí depois eu ainda passo, né? Mais um pouquinho aqui nessa parte. Né? De fora. Então, valeu, né? A pastazinha rosa. Que eu vou voltar a usar. Tá guardadinha. Então, minha querida Ana Paula falou. E ó. Né? Assim eu digo. Eu tenho. Eu vou usar. A bichinha tá ali guardadinha. E ó. Já faz um bom tempo, viu? Que eu tenho essa bichinha. Então, é isso aí. Panela brilhando. Como diz, né? Tem que brilhar. Ó. Na cozinha. Toda dona de casa gosta das suas coisinhas, né? Limpinhas. Conservada. E é isso aí. Né? Voltou a brilhar. E vai brilhar mais ainda. Que eu vou continuar mexendo nessa bichinha. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.